E aí, Cobase Lovers! Hoje vamos falar de um assunto sério. Você sabia que existem doenças que podem afetar os animais de estimação e nós humanos? Elas são chamadas de zoonoses. Fica até o final que eu vou falar tudo sobre essas doenças. As zoonoses são doenças infecciosas transmitidas de animais para humanos e também dos humanos para os animais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 200 tipos de zoonoses e elas são classificadas em dois grupos. Antropozoonoses são aquelas doenças que são de animais e podem ser transmitidas para os seres humanos. Zoantroponoses são as doenças dos seres humanos que podem ser transmitidas para os animais. Segundo a OMS, 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses e 75% dos micro-organismos que causam doenças nas pessoas são de origem animal. Além disso, a cada cinco novas doenças humanas que surgem por ano, três delas são de origem animal. As zoonoses são causadas por bactérias, protozoários, vermes, fungos ou vírus. Animais domésticos, como cachorros, gatos, roedores, aves, entre outros, podem servir de hospedeiros destes micro-organismos. E a transmissão pode acontecer de várias formas, dependendo de cada parasita. Picadas de insetos, contato com secreções ou objetos de animais infectados, mordida ou arranhões de animais infectados, ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes, urina ou saliva. As zoonoses mais comuns são raiva, leishmaniose, esporotricose, leptospirose, toxoplasmose, giardíase, sarna, entre outras. Mas não precisa ficar com medo. A prevenção contra as zoonoses é muito simples. Mantenha os animais saudáveis e protegidos. Leve seus pets para consultas regulares ao médico veterinário. Garanta que a vermifugação e a vacinação estejam em dia. O uso regular de antipugas e anticalapatos também é super importante. E é claro, não se esqueça da higiene do pet e do ambiente. Mantenha tudo sempre limpinho. A casa, o quintal, a caminha, comedouros, bebedouros e todos os brinquedos. Quer saber mais sobre as diferentes zoonoses e como proteger a família toda? Visite o blog da Cobase e consulte sempre um médico veterinário. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, além de seguir a Cobase em todas as redes sociais. Cobase, essencial para a vida.